A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo? Vou estabilizar ele. A CIDADE NO BRASIL Não tem paraquedas! Eu sei! Se separa pra voar! O que é a CIDADE NO BRASIL Jona, nós precisamos! Você perdeu a cabeça, Lara! Não temos espaço! Vamos, vamos! Arna! Arna! Ai! Arna! Arna! Jona! Tai! Droga! Ah, droga. Merda. Clara, você está bem? John, eu estou aqui. Mas eu estou presa. Ah, uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Não, eu estou na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu estou aí. Eu não vou dormir. Não, eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Não. Não quero retirar. Não quero retirar. O que é isso? 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 Amigos, deveríamos investigar. Jona, eu consegui. Eu estou entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu estou bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho sentido nisso. Laura! Eles vão estar fora daqui! Laura! Não, eu tenho que voltar pra trás! Vamos! Vai! Vai! Rápido! Fala, Sharon! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Laura. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata. Vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida boa. Eu conheço o chefe. Não estou com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, estou morrendo de fome. Comer uma baleia. Salve! Sim, graро! Sim, graças a auspokelen da tarde. Comerce ao back, de� igo lá, nósisations a avós, é passão! Que bom choca, Ele está ali. Há alguma novidade sobre o Dr. Dominguez? Não muita. Está supervisionando as escavações da Trinidade na área. O meu pai mencionou no diário. Mais de uma vez. Ele é especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como está a sua perna? Jona, veja. O Enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o Peixe Rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. Aham, e continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, o sudoeste do Amazonas. No Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, está deteriorada. Esse número parece um 13 Maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... Precessão, a Terra se inclina. Então, com o tempo, as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No calendário Maia, isso é uma diferença de dois mil anos. Naquela época, o coração da serpente se punha ao oeste. Então, é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade está procurando num lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais, algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade ocupa? Doutora, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostra-me. Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos num outro local. Não temos uma folga. Pra onde o Domingues foi? Ah, ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. Ei, Sámi, como estão as coisas? Algum sinal dele? Não, vamos continuar com o duelo. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Prefere a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Ótimo, garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta com esses caras. E aí, caras, como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de... Mésita, muito louca, cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela. É minha filha. Minha abuela. Ela era daqui, mas não parecia. Ela descansou. Eu queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Os protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Com licença. Perdão. Sim, senhor. Eles estão prontos pra tudo. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Para. Sim, sim, te escutei. Desculpe, senhora. A culpa foi minha. Ativaram uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. Jonah, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Doctor, são muitos de seus homens. Segurança nunca é demais. Muita gente vê essa sua. Obrigado. Temos que ir. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? Ótimo. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. E aí, sai do meu escritório. Perdão? Feche a porta ao sair. Certo. Não se preocupe. Pá, Frank. As leituras do local são diferentes de tudo o que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Não vai. Achei um bom lugar. Não vai. Não vai. Conseguinte! Cante! Tem que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. A culpa é toda sua. Mas, Sr. Arqueólogo-Chefe, o seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar. Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus. Preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Hork. Todas as equipes preparem-se para a operação Blackout. Vamos lá, vamos lá. 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 Merda. Vamos lá. É isso. Vamos lá. Parece. Parece. Vamos lá. 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 Que lugar é esse? 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 Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo, tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo Eu não tô? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Lá está ela. Pare. Não a machuquem. Lara Croft. Não era assim que esperava te conhecer. Sabe, eu estive interessado em seu trabalho. A Trindade sempre está. A chave de Jack Shell. Eu sacrifiquei a minha vida por isso. A caixa prateada de Jack Shell. Me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero. Temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa. O apocalipse. A morte do sol. Você está mentindo. Lara. Você sentiu quando pegou a chave. Tremores são comuns. O sol também deve se aproximar. E a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua. Você teria feito o mesmo. O apocalipse. Sim. Ao pegar a chave. Você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? A purificação começou. Agora tudo depende de mim. Beba uma arala antes que consuma todos nós.